Sem que Deus o tenha planejado, sem que Deus tenha um propósito para a sua vida, não existe. Um sequer que não tenha sido obra das mãos de Deus. Mesmo aquelas pessoas que nascem sem o planejamento do casal, às vezes nascem como fruto de um estupro. De um adultério, todos, 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 todos. Não existe um ser humano sequer que não venha a existir pelas mãos de Deus. Porque Deus tem um propósito para cada um deles, para cada um de nós. As estatísticas mostram que é muito difícil uma mulher engravidar. Muito difícil. Cada ser humano é um milagre das mãos de Deus. A gente acha assim que é fácil? Que é fácil uma mulher engravidar e ter filhos? Não é. Menos de 8% dos óvulos que são fecundados, vingam, chegam a uma gestação normal. Menos de 8%. Então, para cada ser humano, nós vemos o milagre de Deus. Cada ser humano que existe foi tecido por Deus, planejado por Deus. Porque o salmista continua dizendo, ele no Salmo 139. Quão grande, Senhor, é o número dos teus pensamentos a meu respeito? Se eu contasse, excederia os grãos de areia. Contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Todos os meus dias foram escritos no teu livro. Cada um deles é escrito por ti, pré-determinado por ti. Deus tem um plano para mim. Deus tem um sonho. Deus tem um propósito. Você pode dizer, Deus tem um propósito para mim? Deus tem um propósito para mim. Você não precisa duvidar disso. Vamos então aqui aos nossos exemplos bíblicos. De Gênesis a Apocalipse nós podemos encontrar isso. Em Gênesis mesmo, nós encontramos a história de um homem muito especial. José. José. José, vocês se lembram dos sonhos que ele teve? Da inveja dos seus irmãos? Vocês se lembram da história? Como ele foi vendido como escravo? Foi preso no Egito? Foram 13 anos como escravo no Egito. E no final, o que é que ele se tornou? Governador do Egito. Abaixo de Faraó, só tinha José, administrando todo o Egito. José, ele se casou, ele teve filhos, ele interpretou sonhos, ele fez muitas coisas. Mas o propósito de Deus na vida dele era que ele fosse governador do Egito. Esse era o propósito na vida de José. Através da posição que ele alcançou, ele pôde salvar não apenas o Egito, mas muitos outros povos de extinção, inclusive o seu próprio povo. Esse era o propósito de Deus para a vida de José. Êxodo, vamos falar de alguém no livro de Êxodo. Quando a gente fala de Êxodo, qual que é o personagem que a gente lembra? Moisés. Qual era o propósito de Deus na vida de Moisés? A gente sabe que ele nasceu, foi colocado no Nilo pela sua mãe, chegou às mãos da filha de Faraó, foi criado no palácio, depois ele foi de novo para o deserto, ele casou, ele teve filhos, ele pastoreou rebanhos, mas qual era o propósito da vida de Moisés? Libertar o povo do Egito. Ele recebeu as tábuas, ele realizou muitos milagres, mas qual era o propósito de Deus para Moisés? Libertar o povo do Egito. Josué. Temos o livro de Josué. Qual era o propósito de Deus na vida de Josué? O quê? Era isso mesmo. Josué nasceu com o propósito de ser o general na conquista da terra prometida. Nós vemos que Josué, ele foi treinado, tudo na vida dele cooperou para o cumprimento do propósito. No primeiro confronto de Israel com os amalequitas, primeiro confronto que Israel teve no deserto, Moisés colocou Josué para comandar o exército. e Josué se tornou um grande general de guerra, porque para conquistar a terra prometida foi guerra após guerra. Ele não era pastor de ovelhas, o propósito dele não era ser um professor, o propósito dele não era ser um cozinheiro, o que ele precisava ser? Um general de guerra. para o cumprimento do propósito. E eu, hein? Por que é que eu estou aqui? Você já fez essa pergunta? Vamos continuar, né? Chegamos aí. Primeira, segunda reis, primeira, segunda crônicas, esses livros aí falam sobre um personagem muito especial. Quem? Davi. Davi. O propósito de Deus para a vida de Davi. Davi escreveu os salmos, Davi se casou, Davi também foi guerreiro, Davi fez muitas coisas, era pastor de ovelhas, compositor, músico, que maravilha, né? Davi. Davi, nós amamos esse personagem. Mas qual era o propósito de Deus para Davi? Davi foi levantado por Deus para consolidar a nação de Israel e estabelecer a monarquia. Todos os reis, depois dele, eram filhos de Davi, chamados filhos de Davi. e Deus fez uma aliança com ele, né? De que o seu descendente se assentaria no trono para sempre. Quem é? Jesus, filho de Davi. Então Davi, o propósito de Deus para ele, consolidar a nação de Israel e estabelecer a monarquia, uma monarquia que culminaria em Jesus. Esse era o propósito na vida de Davi. Sabe? Tudo mais era periférico. Nós também vamos viver algumas coisas na periferia da nossa vida. Mas coisas essas que não impedem o cumprimento do propósito, contribuem para o cumprimento do propósito. Ok? Eles tinham um foco, uma direção. O que dizer de Esdras e Neemias, hein? Vamos falar de Neemias. Neemias era copeiro do rei. Ocupava uma posição muito alta ali na corte real. Ali na Babilônia. Mas o propósito de Deus não era que ele ficasse ali na corte. O propósito de Deus era que ele fosse reconstruir os muros de Jerusalém. Os muros estavam caídos e o coração de Neemias chorava por causa disso. Ele clamava pela reconstrução dos muros de Jerusalém. Esse foi o propósito na vida de Neemias. E o que dizer de Esther quando o povo de Israel, o povo judeu estava debaixo de uma sentença de morte. Mordecai disse para ela Esther quem sabe não foi para uma hora como essa que Deus te colocou aonde você está. Até hoje os judeus comemoram o Yom Kippur. Até hoje eles comemoram aquele grande livramento que Deus trouxe a todo o povo através de quem? De Esther. Deus tinha um propósito na vida de Esther que era interceder para poupar o povo judeu. E ela foi sábia usou de estratégia ela conseguiu ela cumpriu o seu propósito. Não foi em vão que ela foi escolhida entre centenas de outras jovens belas. Não é difícil você ter ali um harem só de moça bonita? Como você fala qual que é a mais bonita? Não tem jeito. Não tem jeito. Deus escolheu mesmo Esther para que ela estivesse na posição em que ela estava. Porque não faltava moça bonita para o reescolher. Esther estava ali com um propósito. Chegamos em Daniel vamos para Daniel. Daniel ele interpretava sonhos tinha sonhos mas qual foi o propósito de Deus na vida de Daniel? Ser um político. Daniel era um político estava na corte ali em Babilônia era braço direito os reis que trabalharam com ele puderam dizer só o Deus de Daniel é Deus verdadeiro. durante o tempo da vida dele houve os decretos dos reis dizendo adorem o Deus de Daniel porque ele é o Deus verdadeiro. Tudo mais foi periférico na vida de Daniel este era o propósito principal da sua vida. E os profetas vamos falar aqui de Jeremias Jeremias foi chamado para ser profeta as nações chamar o povo de Israel ao arrependimento falar contra o pecado do povo e contra as outras nações Jeremias era filho era linhagem sacerdotal mas ele não foi chamado para ser sacerdote Jeremias foi chamado para ser profeta as nações esse era o propósito de Deus na vida dele tudo mais seria periférico na sua vida sabe o propósito de Deus ele pode não nos ser tão claro mas nós temos a direção nós temos a direção para onde nós devemos andar nós temos a direção para onde nós não devemos andar também e esses homens tinham um foco eles tinham um alvo nós vamos falar como nós também podemos encontrar essa direção para nós vamos para o novo testamento qual é a primeira figura que aparece nos evangelhos João Batista qual era o propósito de Deus para a vida de João Batista preparar o caminho do Senhor preparar o caminho para a vinda do Messias né João ele comia gafanhoto vivia no deserto será que o propósito dele era ser diferente ser esquisito não o propósito dele foi preparar o caminho do Senhor anunciar olha o reino de Deus está próximo arrependei-vos está chegando após mim vem aquele que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias preparar o caminho do Senhor quando Jesus veio o seu ministério iniciou o cenário estava pronto João havia preparado e Jesus qual era o propósito central o alvo o foco da sua vida vem nos salvar que mais fazer a vontade do Pai resume numa palavrinha pequenininha cruz a cruz era o alvo o foco a direção na qual o Senhor andava ele tinha tanta consciência disso que ele disse foi para isto que eu vim Jesus disse foi para isto que eu vim Jesus curou enfermos curou multiplicou pães andou sobre as águas fichas